Vamos pegar o Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículo 27 a 35 E quem não carrega sua cruz e me segue, não pode ser meu discípulo Quem de vós, querendo fazer uma construção, antes não se senta para calcular os gastos que são necessários A fim de ver se tem com que acabá-la, para que depois que tiver lançados as licerces e não puder acabá-la Todos os que ouvirem, não começa a zombar dele, dizendo Este homem principiou a edificar, mas não pôde terminar O qual é o rei, que estando para guerrear com outro rei, não se senta primeiro para considerar Se com dez mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com vinte mil? De outra maneira, quando outro ainda está longe, envia-lhes embaixadores para tratar da paz Assim, pois, qualquer um de vós, que não renuncia a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo O sal é uma coisa boa, mas se ele perder o seu sabor, com que o recuperará? Não servirá nem para a terra, nem para o adubo Mas lança-se-á fora, o que tem ouvidos para ouvir, ouça Palavra da salvação Nós estamos aqui no retiro, qual é o tema mesmo? Orando com poder E nós, hoje, já trilhamos um caminho Primeiro, qual é a primeira palestra? O que dizia para você orar com poder? Você tem que ter um relacionamento bom com quem? Depois Com a mãe E depois, essa tarde, vamos ver se vocês não dormiram na palestra do Betinho Vamos ver se vocês vão me contar o que ele disse Porque a palestra depois do almoço é a palestra do dormição, né? Todo mundo dorme Tem gente que tem que fazer um esforço tremendo para enxergar o pregador na frente O que foi que ele pregou? Mas aqui eu vi vocês prestando atenção, não vi ninguém dormindo, não Então vocês sabem me dizer O que ele falou? A eucaristia O que mais que ele falou? Ele falou mais coisas, porque eu escutei A tristeza, né? Por que que carregamos o que? Que ele dizia Lamúria O que mais? Lamentações Reclamações O que mais? Bom, aqui nenhum de vocês tem esse processo, né? De reclamar De lamúria É claro que ele falou isso para vocês poderem orientar os outros lá fora Né? Mas veja que coisa interessante Você sabe o que enfraquece a oração de uma pessoa? Você sabe? O que enfraquece uma oração de uma pessoa é a lamúria A reclamação Aquela pessoa que nunca consegue enxergar nada de bom Nem no outro Nem nela mesma Nem na igreja Nem Jesus É perigoso ela vir aqui ficar uma hora na frente de Jesus Mas Jesus fala Ih Mas Jesus não falou nada comigo Acho que ele não me ama não Né? E eu No meu coração Eu não tenho dúvida do que eu vou falar A pior praga dos dias de hoje A pior doença dos dias de hoje Por isso eu tenho pregado muito É o poder das nossas palavras negativas Nós lançamos Nós lançamos E semeamos E plantamos E colhemos Sabe o que? Que você planta Se você plantar limão Você vai colher o que? Se você planta lamúria Você vai colher o que? Lamúria Se você planta que Jesus não te escuta Que Jesus não ama você Você vai colher o que? Jesus te ama Pode te amar Pode mandar um anjo Pode soltar fogos Pode pôr outdoor na cidade inteira Que é capaz de você olhar e falar Ih Jesus não me ama Porque você está plantando que Jesus não te ama Então você pode olhar Alguém pode chegar pra você e falar Olha Você foi um filho amado de Deus Sabia? Jesus te ama demais Ah isso eu já sabia Que adianta? Sabia mas não toma posse da graça Quantos anos você sabe que Jesus te ama? Eu pelo menos já sei que dois mil anos Tem que Jesus me ama E você? Mas você já tomou posse desse amor de Jesus? A palavra de Deus Ela nos orienta muito claramente Ela diz o que? E quem não carrega a sua cruz e me segue Não pode ser meu discípulo Agora o que Jesus está querendo dizer aqui Não é pra você carregar a cruz da lamúria Da reclamação Do descontentamento A cruz da carência Jesus está dizendo pra você carregar a cruz da vitória É muito diferente Carregar a cruz da vitória É você Não semear Não semear Não plantar Aquilo que não presta Gente Tem pessoas que tem medo de proclamar o positivo Porque sabe o que vai acontecer Fica com medo Ai Jesus me curou Não Jesus não me curou Jesus não me curou A minha dor continua cada vez maior Você reza pro fulano Reza Reza Melhorou? Piorei irmã Tô piorzinho Reza Reza Coloca uma batalhão de gente pra rezar Liga pro padre Rufus Pro padre Jonas Liga pro Papa Pede oração Todo mundo se coloca Reza Reza Como você está? Piorei Vai piorar mesmo Porque você está proclamando Agora se você proclamar a vitória na tua vida E é isso que eu quero dizer pra você E vou indicar Não vou ter tempo de pregar esse livro pra você Mas vou indicar pra você comprar Porque você tem que ler esse livro Esse livro do Anselm Grum Convivendo com o mal A luta contra os demônios Que nos ataca As vezes a gente pensa que o demônio vem nos atacar Aquele demônio feio De chifre E a gente Fica ali vigiando, né? Esse livro diz que o pior demônio Que nos ataca Os piores demônios que nos atacam Gente, vou até ler pra vocês Os piores demônios que nos atacam O primeiro Demônio da gula Dizendo pra você assim Ah, não faça jejum não, meu filho Você está tão fraquinho Vai fazer jejum Vai ficar pior Você faz jejum Você passa mal Fica com ânsia de vômito Com mal estar Vai dar problema de estômago Gastrite nervosa Aí você come Come, 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 come Come Cometeu o pecado da gula E o demônio aplaude Aplaude, aplaude, aplaude Aplaude Porque a consequência disso é o quê? É doença Uma pessoa muito gorda Qual é o resultado? Pressão alta Problema de estômago Muitos estão fazendo cirurgia Porque nós Adultos Não colocamos mais limite Na vida do nosso filho Na comida É muito triste isso Esses dias eu estava conversando com um rapaz Ele é muito gordo E ele dizia assim pra mim Irmã A culpa de eu ser gordo É da minha mãe e do meu pai Porque quando eu era pequeno Me enchia de lanche Me enchia de comida E hoje Eu tenho trauma da minha gordura Tá lutando Com todas as forças dele Por quê? Quando é pequenininho, né? Vai dando Coca-Cola Vai dando Sanduíche Não coloca limite na vida do filho O filho cresce Claro que vai crescer gordo Agora trata o teu filho Desde que nasce Com legumes Com saladas Sem gorduras Você acha que teu filho vai ficar gordo? Só se tiver uma doença Problema hormonal E coisas assim É você que coloca limite Até mesmo Na vida do teu filho Em relação à comida Porque senão depois Você não consegue colocar limite Em nada Teu filho cresce Jamais você vai colocar um limite Na vida dele Se você não foi capaz De controlar a boca dele A minha sobrinha Tá noelinha aqui Que não deixa mentir Ela foi ver o pai dela No Mato Grosso Voltou Uma bolinha de gorda, né? Porque o pai dela Tem mercado e tal Eles são separados Ela chegou em casa Ela queria comer tudo De uma vez Era doce Era balé Era aqueles biscoitinhos Lanchinho Cortei tudo Você vai sentar aqui Você vai comer arroz Feijão Salada Madrinha não gosta disso Ah, gosta Porque se você não comer isso aqui Você não vai comer mais nada Você escolhe E pode tratar de emagrecer Você pode perder os teus quilinhos Que você engordou Uma belezinha Graças a Deus Perdeu todos os quilinhos em excesso Mas é você que coloca o limite Na vida da criança Você não precisa deixar ela passar fome Você só precisa reeducar ela Comer certo Veja Vocês já viram tanto problema Que tem hoje de saúde Na vida dos nossos jovens? Aonde que os jovens estão? Shopping Lanchonete Comendo o quê? Lanche Coca-Cola 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 Já pegaram Coca-Cola? Colocaram na pia quando está entupida? Coca-Cola quente? Coloca para vocês verem o que acontece Agora a pessoa substitui a água Pelo refrigerante E depois que tem uma saúde perfeita Nos dias de calor Tem gente que não deixa nem água na geladeira Só toma refrigerante Só toma refrigerante Aí vai produzindo tudo que não presta na tua vida Aí depois você não ama você Porque você se acha feio Feia Envelhece mais cedo Mas quando alguém dizia Mas quando alguém dizia para você Come chuchu Come brócolis Come cenoura Come beterraba Come almeirão Ai não gosto disso Não é questão de gostar Não é questão de gostar É questão que é necessário para o seu organismo Portanto O pior Está aqui Nesse livro Vocês vão ler Não é coisa da irmã Zélia não O demônio da gula Vocês vão ler tudinho explicadinho aqui Depois o demônio da luxúria Como o demônio da luxúria Está pegando os nossos jovens Os nossos casais Depois o demônio da cobiça Aquele que vive cobiçando a coisa dos outros Até mesmo os dons Os talentos do outro Ele não deixa com que aquilo que Deus deu Floresça na vida dele Depois Está aqui Betinho Terceiro demônio da tristeza Terceiro não Quarto Demônio da tristeza Tem gente que ama ficar triste Porque daí É o jeito de todo mundo perguntar Por que você está tão triste? O que aconteceu com você? Né? O gente chama atenção Para suprir a nossa carência Então a gente faz aquela cara de tristeza O demônio já vê a nossa tristeza E ó Rouba Toma posse Porque Quem dá tristeza Não é Deus É o demônio O demônio da tristeza Gente Tem alguém aqui que está triste agora? Não, né? Cadê o sorriso? Cadê a alegria? O demônio da tristeza Depois Do demônio da tristeza O demônio da ira Que raiva, né? Desse fulano Que ódio do ciclano Depois O demônio da assídia Depois vocês vão ler Coisa por coisa Mas o que eu quero dizer Para vocês com tudo isso? Sabe Nós temos que ser mais esperto Do que o demônio Se nós queremos orar com poder O demônio Assim como Tem o anjo bom Que fica o dia todo Do nosso lado Nos protegendo Cada um de nós Temos um anjo bom Tem também o anjo ruim Para nos acusar Então ele vê Fulano de lá Está falando mal da vizinha Vamos botar fogo aqui O demônio já começa a trabalhar ali Entre ela e a vizinha Aí Quando menos ela pensa Está lá O bairro inteiro Sabendo da confusão Das duas Por que que aconteceu isso? O demônio viu Que ela estava com raiva Da vizinha E falou para a outra Então ele trabalhou Aí No ponto fraco Dela O demônio Sabe Os nossos pontos Fracos Se é mentira Ele vai trabalhar Com que você Minta mais Se é lamúria Ele vai colocar Um monte de coisa Na tua vida Durante o dia Para você Lamurear Mais E o demônio Vai tomando posse Da graça Que Deus nos deu E a nossa oração Vai perdendo força Por que? De repente A gente já não tem mais vontade De rezar A gente já não tem mais vontade De ir à missa A gente já não tem mais vontade De visitar o amigo De ir no grupo de oração Porque o inimigo Vai tirando de nós A graça dada gratuitamente Por Deus Se você é uma pessoa Que reclama muito Você pode ter certeza Que é aí que o demônio Está investindo Como que você destrói Com o poder dele? Como que tua oração Se torna uma oração De poder? Olha, irmã Zélia Eu descobri Fata o maior comentário Lá Na tua cidade Que o Betinho Está falando mal De você Nos quatro cantos De Iep Contaram Aí sabe como Que eu vou destruir Com o plano do demônio? Ah é? Então vamos Rezar pelo Betinho Porque o Betinho Está precisando de oração Gente Se ele ficou falando De mim Para todo mundo Aí mal Ele está Precisando De oração Quer dizer Eu nego Aquela fofoca Eu anulo Aquela fofoca Agindo De maneira Sábia Do espírito Eu não vou Dar lado A essa pessoa Que quer Tirar A minha união Com ele Porque sabe Como que o demônio Trabalha? Ah é? Ele está falando mal De mim? Ele vai ver só Eu vou falar um monte De coisa dele também Porque ele também Está fazendo um monte De coisa errada E eu começo A me justificar E querer provar Para o mundo Que ele está errado O que vai gerar? Um espírito De confusão Tremendo E Deus É o Deus Da confusão? Deus não é O Deus Da confusão Por isso Deus quer destruir Esta falsa oração Que há em nós Da lamúria Da reclamação Porque O que gera tristeza Numa pessoa É a forma Que ela proclama Suas palavras É a raiz Do pecado O que gera tristeza O que faz A pessoa Perder a unção De proclamar a palavra De rezar com poder É o pecado Gente E se nós Conhecemos Essa raiz Do pecado Nós não podemos Deixar Com que esse pecado Nos domine Se você sabe Que o vício Do cigarro Está te matando Destrua você Ele É difícil? É difícil Destruir o pecado É fácil? Não é fácil Mas o que é melhor? Ser feliz Ou ser triste? Eu escutei uma frase Do Padre Léo Que diz assim Quem mente Presta atenção nisso Quem mente Guarda Segredo Com Satanás Quantas vezes A gente mente Quando você Peca Quando você Lamúria Você está Louvando Exaltando O demônio Porque Deus É exaltado Quando você Glorifica Com as tuas Atitudes Deus Não manda Nenhuma Improsperidade Para nós São os nossos Pecados Que vai gerando As Improsperidade Mas como que a gente Destrói tudo isso? Proclamando o bem Dizendo que você É uma pessoa Capaz Que você É filha de Deus Que você Não nasceu Para perder Mas você Nasceu Para vencer Buscar Deus Não por aquilo Que ele vai te dar De material Isso passa Não por aquilo Que ele vai te dar Fisicamente Buscar Deus Porque ele é Deus Porque ele é Deus Por excelência Pela sua Grandiosidade Sonhar com o céu Buscar Deus Porque o retorno Que eu vou ter Dessa busca É o céu É muito maior Do que um bem Material Que o Senhor Possa me dar E a palavra De Deus Diz assim Continuando Quem de vós Querendo fazer Uma construção Antes não se senta Para calcular Os gastos Que são necessários Afim de ver Se tem Com Que Acabá-la Tem gente Que vem No retiro Faz mil e um compromisso Né Jesus Eu prometo Que de hoje em diante Eu vou amar minha esposa E quando ela olhar Para mim Ficar nervosa Eu vou dar um sorriso Para ela Aí no primeiro desafio Que Deus te dá Chegar lá A esposa Emburrada Porque você veio Na igreja Né De cara feia Daí Em vez de você Dar o sorriso O que que você faz? Dá uns murros Na cara dele Não é assim Pensar muito bem Naquilo que você fala Diante de Deus As nossas orações Perdem a força Porque a gente Não calcula Porque a gente Não forma Objetivos Metas De como alcançar Aquilo Eu quero comprar Um carro Custe O que custar Senhor O carro não cai do céu Deus dá os meios Para você Conseguir o carro Mas você tem que lutar Agora você quer Comprar um carro Mas você não sai Da lanchonete Não sai do shopping center Não sai das viagens Para o exterior Como que você vai Comprar um carro? Sempre para ganhar Alguma coisa Que eu desejo muito Eu tenho que perder Outras E coisas boas Ninguém consegue Uma coisa na vida Se não for planejada Você tem um objetivo Do teu filho Sair do mundo Das drogas Reze por ele Nem que for Todos os dias Uma ave maria Mas faça um compromisso Que você consiga cumprir O grande erro Nosso É que a gente Quer rezar um terço Para dez mil coisas Sem objetivo Sem planejar Sem preparar Aí a gente Não consegue Por que? Você começa a rezar Pelo teu filho Que está no mundo Das drogas Vem um monte De provação E se você Não está preparado Se você Não está abastecido Como você Vai conseguir vencer O inimigo Que quer destruir Ele Daquele lugar Naquele lugar Não consegue Rezar Com objetivo É diferente Então eu digo Aquela palavra Que o Senhor Nos diz Que nós rezamos Pedis Mas pedis Mal Rezai Mas rezai Mal É verdade A gente reza Muito mal As vezes A gente faz Grandes compromissos Diante de Deus Pois a gente Não consegue Cumprir um terço Né? Não adianta isso Primeiro Planejar Tudo As coisas Da nossa vida Temos que Olhar As nossas Possibilidades Sentar Para que Depois Que tiver lançado Os alicerces E não puder Acabar Ninguém Zombe De você Fulana De tal Diz que é carismático Agora Começou Ir para a igreja Vai Todo dia Reza Mas reza De repente Abandona Tudo Deixa a igreja Vocês conhecem Algum caso Assim? Nossa Mas justa Aquela Pregava Tão bem Fazia momentos Lindos E agora? O que Que aconteceu Com essa Fulana? Todo mundo Fica tirando Sarro Né? E muitos Ainda Perdem A fé Por causa Desses Se você Se colocou Nesse caminho Do Senhor Deus te diz Você não pode Olhar mais Para trás Você tem que Até o fim Custe o que Custar Ser santo Por inteiro Não pela metade Como dizia Santa Teresinha Do menino Jesus Eu não posso Deixar Com que o inimigo Roube A graça De um dia Eu estar Sentada Junto Com meu Pai No céu Com a minha Mãe Estar Junto Com os Santos Você tem Que lembrar Que a tua Vida Ela não Termina Na terra Nem a Minha Ela continua Um dia No céu Por isso Tem esse coração Voltado Para Deus Tem esse coração Temente E não Dá brechas Para o inimigo Porque o inimigo Enfraquece A nossa Oração O inimigo O inimigo quer Que você pense Que você não tem Capacidade Para nada Mas Deus Quer que você Pense o que? O que Deus Diz para você A Bíblia inteira Não temas Eu estou contigo Eu estou aqui Eu venci o mundo Coragem Não é isso Que o Senhor Nos diz? Se cair mil homens A tua esquerda Quantos cairão A tua direita Dez mil É promessa De Deus Nem o mal Te atingirá Nem um fragelo Chegará a tua tenda Porque os anjos Do Senhor Se acampem A tua volta E por que Que você tem Tanto medo Como que você Vai vencer Esse medo Enfrentando o medo Esmagando o medo Com teus pés Dizendo Olha medo Em nome de Jesus Cristo Nazareno Você não tem Poder na minha vida Medo Sai da minha vida Vai embora Agora você tem medo De dormir no escuro Dorme toda noite Toda noite Com a luz apagada Quando que você Vai vencer esse medo? Nunca Você só vai vencer O medo A hora que você For lá E apagar a luz Mesmo que A primeira noite Você passa a noite Em claro Rolando para um lado Para o outro Não tem problema O medo Não pode te dominar Está triste? Tudo bem Todos nós Podemos ficar triste Por alguns minutos Mas passou um dia Triste Dois dias Triste Três dias Triste É demais, né? Não dá mais Agora eu fico pensando Como que alguém Vai aguentar Uma pessoa triste Do lado dela Lá na minha comunidade A gente Tem esse propósito De vida, né? Ver uma triste A gente já senta Para conversar O que está acontecendo Porque viver Porque viver do lado De um triste Isso é terrível Um triste Consegue fazer Dez mil Outro triste Mas uma pessoa Feliz Ela também Contagia Como é bom Chegar no trabalho De manhã Encontrar alguém Que olha para você E dar um sorriso, né? Vocês querem força De oração Maior do que isso? Alguém que olha Para você E tenha coragem De dizer Bom dia O teu dia Será uma benção O teu dia Hoje Eu posso Te garantir Que hoje Jesus vai entrar aqui E ele vai te dar Um presente A pessoa vai ficar O dia inteiro Esperando presente, né? E vai entrar mesmo Não estou brincando Não Porque a nossa palavra Tem Poder Quando nós Semeamos As coisas Positivas Colhemos As coisas Positivas Nós temos Que expulsar Da nossa vida Da nossa casa O espírito De doença O espírito De desânimo É duro Uma pessoa desanimada, né? Vamos fazer uma noite Vigília? Ah, irmã É muito tempo, né? Não consigo Ah, não dá Tá Vamos rezar o terço Amanhã às três horas da tarde Ah, não Amanhã tem visita Esse horário Não dá, irmã Muito Nunca tem tempo Para Deus E quem nem Quem nunca tem tempo Para Deus Vive perdendo o tempo Vive perdendo o tempo O tempo de abastecer As nossas lâmpadas Com óleo Da graça de Deus É hoje Feliz de vocês Que vieram de outra cidade Feliz de vocês Que vieram de outro bairro Para essa Para esse retiro Porque eu não tenho dúvida No meu coração Que nenhum retiro Deus deixará De encharcar o coração De cada um Que aqui está Com as bênçãos do céu Porque enquanto Está acontecendo esse retiro aqui Tem um monte de gente Rezando por vocês Que eu sei Um monte Mais de trezentas pessoas Rezando Para que aconteça A graça de Deus Na vossa vida Por isso Eu proclamo Só de Jesus Entrar aqui hoje Ficar aqui Ele já mudou A tua história A tua vida E feliz de você Que veio ao encontro Dessa graça Enquanto muitos Ficaram lá Na frente de uma televisão Ficaram lá Se rendendo a sua preguiça Vocês foram os corajosos Vieram E eu Quando eu prego o retiro Primeiro que Não sou eu que prego É Jesus Eu saio Tranquila Do retiro Porque eu tenho certeza Que a chuva da graça Caiu Porque quando nós estamos aqui Vocês estão sentindo? O céu está aberto Está caindo o orvalho Pode ser que você não perceba agora Mas eu tenho certeza Nem que for daqui 10 anos 20 anos 30 anos Nem que for na hora da tua morte Você vai perceber Que hoje Jesus Colocou no teu coração Algo de extraordinário Porque Deus jamais Ia permitir Que um monte de gente Se reunisse Para Ele não fazer nada Deus jamais Ia permitir isso Por isso Não importa O teu coração De pedra É de barro É de carne O que importa É que só pelo teu sim Só de você estar sentado Aí nesse calor Escutando Eu e o Betinho Isso já é uma graça imensa É uma força imensa De oração A tua paciência E nos ouvir Já é uma força de oração Você já está em oração Às vezes a gente não entende Só o fato De eu ficar sentada Ouvindo Eu já estou Em profunda oração Por isso A oração com poder É muito simples Quando eu obedeço A palavra de Deus Eu já estou Orando com poder Quando eu dou um sorriso Eu estou fazendo o que? A vontade de Deus Então eu estou Orando com poder Quando eu não reclamo Mesmo que dá aquela vontade De reclamar O feijão está duro O feijão está salgado Que a irmã Carolina Às vezes coloca sal demais No feijão Aquela vontade de reclamar Meu Deus do céu De novo Sejam salgado Quando ela não deixa Sem sal Ela deixa salgado Jesus fala Glorifique minha filha Dê graças ao Senhor Isso é oração Quando eu não reclamo Quando eu não lamúrio Não deixo com que a lamúria Faz parte da minha vida Eu estou em profunda oração Sabe que oração? De gratidão Agradecendo a Deus Por aquilo que eu tenho Ninguém Nunca Vai dizer assim Olha Deus muito obrigado Porque na minha vida Não me falta nada Porque sempre alguma coisa Vai faltar né Mas você vai dizer Senhor te louvo Te agradeço Porque apesar de não De faltar um monte de coisa Na minha vida O tudo na minha vida É você É a tua graça Então agora Você vai olhar para esse irmão Que está do teu lado Agora você vai olhar E vai ver A beleza que tem nesse irmão A gente tem medo do olhar Porque o olhar É o reflexo da alma O olhar revela A nossa ira A nossa mágoa A nossa falta de perdão O nosso ódio A nossa inimizade O rancor O olhar revela Quem somos A nossa vergonha A nossa timidez E por isso que a gente tem dificuldade Em olhar Jesus nos ensinou A olhar Agora você vai olhar Mas não é um olhar Rapidamente não A gente as vezes Dá aquele olhar Assim né Rápido Você vai fixar Os olhos nele E você vai ver Que dentro dessa pessoa Tem Jesus Olha aí Sem medo de amar Agora Agora nesse olhar Você vai dizer Pra ela Poxa vida Eu nunca tinha prestado Atenção Que você era tão linda Tão lindo Como que Deus Caprichou nessa obra Você é a prima Meu Deus Que que é isso É verdade A tua palavra A tua palavra tem poder Proclama aí Você é linda demais Muito lindo Diz pra ela Que sorriso maravilhoso Você é a cara do pai Mesmo hein A cara do pai A cara da mãe Então agora Você descobriu Uma força de oração Extraordinária Qual é A força Das tuas palavras Por isso Quanto mais você disser Que teu filho é um santo Mais santo ele ficará Quanto mais você disser Que aquela sogra É uma bênção de Deus É uma bênção Mais bênção ela será Quanto mais você olhar No espelho E disser pra você mesmo Nossa como eu sou inteligente Como eu sou bonito Mais as pessoas vão olhar pra você O que está acontecendo com você Você está apaixonado? Está tão romântico Tão bonito A força das nossas palavras É uma grande força de oração Não deixe de praticá-las Não deixe de hoje em diante De proclamar Mesmo que você tiver Música